Fala Conspiradores, eu sou a Pathy, eu sou a Betta, e eu sou a Pathy, uhuuu! Juntas nós somos o Pathy Conspirar, e para o episódio dessa semana, é mais um daqueles da série que parece teoria da conspiração, mas não é, e dessa vez uma teoria BR, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o atentado Rio Centro. Eita, tema feliz! Só que não! A gente não vai ficar deprimida sozinha! Não, jamais! Não, pior que a gente vai se ano eleitoral! Nossa, é mesmo? É! Então, estamos trazendo aqui fatos, julguem vocês. É, poderia ser uma teoria da conspiração, mas não é, infelizmente. Ai, mas sinceramente, eu fiquei revoltada, mas... Já comecei a ficar revoltada já. Não, mas eu fiquei, porque... Meu, como é que pode, velho? Ah, sei lá, vamos lá, vamos primeiro para a parte que é mais leve, né? Que é Conspiradores Comentam, melhor. Boa noite, boé, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. E que agora com Conspiradores Comentam. Oi! Oi! Beleza, gente. Então, na parte do Conspiradores Comentam, nós recebemos um comentário do nosso último episódio, o BSD2, que é Arqueologia para emocionadas, Rattanabá. Então o nosso primeiro episódio Aí depois das nossas férias Eu já quero outras férias É porque essa semana já foi um estresse Meu Deus do céu, mas vamos lá E aí a gente começou Recebi esse comentário do Francis Dany Que ele disse assim Nos próximos dias Sai o resultado do escaneamento lidar Esse eu quero ver Confesso que eu tô curiosa Pra ver a conclusão Nossa, eu tô muito ansiosa Eu tô aqui cenando Eu realmente espero que a gente esteja errada Que realmente haja a Rata na Bá Realmente espero Realmente espero Quem sabe, né? Nós somos milionários nesse momento E não sabemos ainda Você vê, né? Enquanto isso eu acredito que nós somos endividados Então todos os brasileiros Então Enfim Bem, gente Tem um outro comentário também Que eu me recordo aqui de cabeça Porque a gente recebeu lá no Instagram Eu não tô com o meu Instagram aberto Mas eu me lembro Que foi o Rafael Zemirato Que ele comentou Deu uma sugestão Pra gente gravar um episódio Do bebê diabo Que nasceu Em uma cidade do ABC Paulista Chamada em São Bernardo do Campo E foi uma notícia De um jornal Chamado Notícias Ai, agora eu esqueci o nome do jornal A parte sabe, eu acho Notícias Notícias populares Isso, isso mesmo Faltou populares E é isso aí É o Reddit em formato de jornal Exatamente Gosto É um dos meus jornais A gente E teve um episódio Teve um episódio Que a gente falou Que foi baseado também De cair uma notícia Nesses notícias populares Agora eu não lembro Que episódio Acho que foi no episódio Das Estradas Amaldiçoadas Que era Uma notícia Que eles falaram Da colisão de um ônibus Com o OVNI Isso, isso Foi isso mesmo Foi esse episódio Muito legal Que maravilhoso Nossa Nossa Lembra Estudando pra hoje Eu fiquei pensando assim Nossa, que saudade Do Etebilu, né De falar do Etebilu Volta, Etebilu Pra se comunicar com a gente Por favor Ele tá lá em Ratanabá Com certeza Ah, não Ele tá ajudando Nas buscas de Ratanabá Não, o Brasil Precisa do Etebilu Não, é O Etebilu É o futuro do Brasil Gente Tem recomendações hoje? Sim Então, quais são os chapéuzinhos De alumínio dourado Estou esquecendo o nome Duas Uma é um livro Que não é necessariamente Sobre o episódio de hoje Mas é sobre o período Da ditadura Que chama Batismo de Sangue Foi escrito pelo Frei Beto Tem um filme também Baseado no livro O filme é legal Mas eu acho que o livro Ele traz mais detalhes E é bem bacana E aí, só dando Um resuminho Batismo de Sangue É sobre o envolvimento Dos freis Então da Igreja Católica Nos movimentos de resistência Contra a ditadura Então fala Sobre a contribuição Deles pra luta armada O período que eles foram presos Torturados É bem interessante E a outra dica Pra quem é daqui de São Paulo Ou está visitando São Paulo Tem o Memorial da Resistência Que fica na Santa Ifigênia Bem no centrão ali de São Paulo E é bem legal Porque ele é no prédio Quem quer o DOPS antes E aí tem um pedaço do memorial Que ainda são as celas do DOPS Então você consegue ver como era Ainda tem as coisas Que as pessoas escreveram na parede E a entrada é gratuita Então é bem legal de visitar Show Aí, ó Uma dica, gente Cultural pra vocês também De visitar E tudo mais Ah, eu não amo ir em monumentos Eu gosto bastante Mas esse monumento Eu não conheço, não Eu vou lá procurar ver Como que é Só que o Vigênia eu conheço Porque é um lugar lá Que você encontra de tudo, né Mais barato E você não sabe também A procedência, né Entendeu? Ah, é tipo É tipo comprar da China Só que no São Paulo É É a Shopee no centro de São Paulo Não, fala isso, Paty A Shopee nunca vai patrocinar a gente Não, corta Não, me perdoa, Shopee Eu compro direto Olha nós, Shopee Olha nós Bem, eu tenho também Indicação pra vocês A primeira indicação Queria indicar aqui O canal da Bebel Que na verdade O nome dela é Isabelle Reis Ela é uma jornalista Né E ela também É a podcaster Do podcast De True Crime Cena do Crime E ela tem um episódio Lá no YouTube, né No canal dela Do YouTube Isso eu não acho No podcast dela Ela gravou Um vídeo lá De mais ou menos Uns 10 minutos Falando Sobre o atentado Do Rio Santo E eu achei muito legal Né Ela fala de uma forma Que bem Resumida Mas achei que É aquele resumido Bem rico, sabe De conteúdo Então Vale a pena vocês Conferirem lá No canal dela E quem quiser também Ouvir o podcast dela Também, né Que gosta desses assuntos E Eu também queria Indicar O episódio Do Linha Direta Sobre o atentado Do Rio Santo Ah, eu vou falar É assim Ah, é Ah Não pode, Rob Não, vamos falar Vamos falar Não, então É Ah, então Eu ia indicar Esse episódio Do Linha Direta Que estava no YouTube E vocês podem assistir Ah, Linha Direta É maravilhoso A gente podia fazer Uns episódios De Linha Direta Aqui Ia ser top também É Ia contratar Os atores Ser top É Eu queria só falar Que Nada a ver Vou só jogar aqui Mas O Batismo de Sangue A gente foi assistir Na Como é? Com a escola Não foi? É verdade A gente foi assistir Com a escola O Batismo de Sangue É mesmo Foi Eu lembro Professora de história Super empenhada Em levar a gente A gente é muito velha Um filme super leve Assim Pra adolescentes Bem Não, bem tranquilo Assim Bem tranquila Bem Bem sossegada É É verdade Eu lembro desse filme Aí os efeitos de longo prazo Aí vira podcaster De teoria da conspiração Meu Deus Imagina a professora Foi a Sônia Que levou a gente Não foi? Ela Eu acho que foi ela e a Marjorie Uma coisa assim Ah, a Marjorie Sim, a professora de arte A gente vai lembrar de uma coisa Chamada arte novo Mas a gente para por aqui Isso aqui é só entre nós três E pronto Ai Volta Contar os caos da escola Eu ia ficar aqui Contando várias caos da escola Diz pra mim Vocês querem Vocês querem Nossos caos da escola? Conta aí Conta aí Um episódio de amenidades É, eu também Tivem 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 Vamos falar Que a gente faz A gente faz Sem problema Não Não precisa fazer não Gente Ai, ai Quem vê Acho que eu era uma pessoa Que aprontava muito na escola Que nada Não A Tassiane só polemizava Aprontar não Só polemizava Os assuntos Os magoados Realmente É Eu tinha umas teorias Enfim Ah Mas deixa o episódio Calma Não é assim Eles tem que pedir Não dá assim de graça Eles tem que pedir É verdade Eles tem que pedir A gente vai fugir Totalmente do nosso escopo Daqui, né Então É verdade Enfim Vamos falar de De passados Vamos falar de Coisas que aconteceram De verdade E que são Fatos E Que muito além disso É Tem um cargo Muito Tem um Tem um peso Assim Né Um fardo Na nossa história Muito grande Por mais Por mais que Alguns Negacionistas Falem Que não é golpe Que não foi Ditadura É sim Tá aqui Ó Na fraduzinha Vamos falar Então Sobre o atentado Rio Centro Bem gente Hoje a gente vai falar Sobre o atentado Rio Centro É Enfim O atentado Rio Centro Foi um atentado Acho que foi Um dos últimos Fatos Assim É Que ocorreram Assim Mais de marcantes Na ditadura No período da ditadura Militar Não sei se o pessoal Aqui É Sabe É Tem conhecimentos Mais novos Né Tem pessoas que Escutam nosso podcast Que são pessoas Assim Mais velhas E que viveram Nessa época Né Mas Enfim A ditadura militar Ela durou 21 anos Né De 1964 A 1985 Esse atentado Especificamente Ocorreu no ano De 1981 Né No dia 30 De abril De 1981 E É Outro fato Que é interessante Falar É que ele ocorreu Três anos Antes da direta Já É Bem Mas agora Falando Mesmo do atentado Do Rio Centro Né É O atentado Né Como eu falei Ocorreu lá Em 30 de abril De 1981 No centro De convenções Rio Centro Que fica no bairro Do Jacarepaguá Na zona oeste Do Rio de Janeiro Né E esse centro De convenções Ele existe até hoje Né Inclusive lá Se fazem ainda Shows Se fazem A Bienal Do Rio de Janeiro Ocorre lá Nesse local Também Faz que Acontecem festas Assim De formatura Enfim É um lugar De eventos Como tem Várias cidades Aqui do Brasil Sempre tem Algum Principalmente Nas capitais Sempre tem Um centro De convenções E esse é o Do Rio de Janeiro Bem Lá naquele dia Do 30 de abril De 1981 Estava ocorrendo Né A festa Em comemoração Ao dia do trabalhador Que é comemorado Né No dia 1º de maio E Bem Nessa festa Tinha diversos artistas Né Artistas Que eram Declaradamente Contra a ditadura militar Tanto é que Alguns deles Já haviam sido Exilados Já haviam sido Torturados Na época da ditadura Né E bem Aí a gente pode Aqui destacar Entre alguns artistas Que fizeram parte Né Desse evento Tava lá O Alceu Valença Tava As Fenéticas Não sei se o pessoal Já ouviu falar Enfim Mas Na época Fazer muito sucesso Né A Bete Carvalho Tinha o Djavan Tinha o Fagner Né E bem Tava lá Tipo Maior festa 20 mil pessoas Estavam presentes Nesse local E De repente No momento Que a Elba Ramalho Estava Para encerrar O show dela Que era Por ali Por volta De nove E vinte e um Da noite Ocorre O primeiro Vamos dizer assim A primeira A primeira Explosão Que a gente vai falar Depois Mais Aprofundada Mas Assim Ela não percebeu Enfim Porque ela estava lá Cantando Um monte de gente E tudo mais Só que Aí depois Houve mais Algumas outras Explosões E E assim O que ocorre É que no final De tudo Quando viram O que tinha ocorrido O desastre Lá Eles Queriam argumentar Que teriam sido Grupos De esquerda Grupos De partidos De esquerda Que teriam Premeditado Este atentado Porém Não foi bem assim Na verdade Esse atentado Foi premeditado Por militares Né Agora não se sabe Se era um grupo Né Vamos dizer assim Um grupo de militares Que não queria Que o Brasil Virasse uma democracia Ou se era Um governo O governo Que estava instalado Na época Isso aí é uma coisa Que está em dúvida Tanto é Que gente Esse caso Ele está arquivado Tentaram Reabrir ele Em 1999 Depois arquivaram Depois arquivaram Aí agora em 2019 Não faz Seu Assim Abriram de novo E arquivaram de novo Né E Enfim É algo que não tem Solução Até hoje Mas É interessante Para a gente Ter assim No sentido de A gente conhecer A nossa história E não achar Que só Outros países Fazem terrorismo Porque Aqui Né Enfim Para fazer terrorismo É só Ter um coração ruim E ter as armas Que eles têm Para isso Eu achei Aqui Não é que eu estava pensando Desculpa Não é que na realidade Eu achei um documento Eu acho que vocês devem ter achado Também talvez É da FGV No qual tem A reconstituição Do dia Eu achava que era bom Falar Posso ler? Pode Então vamos lá A reconstituição Feita pela imprensa Nos dias seguintes ao episódio Revelou que No final da tarde Do dia 30 de abril De 1981 Os funcionários De um restaurante Da estrada Grajaú Jacarepaguá No Rio de Janeiro Suspeitaram De um grupo De fraquezes Armados Que examinavam O mapa Acreditando Serem assaltantes De banco Os garçons Chamaram a polícia Que apenas anotou As placas Dos cinco carros E entre elas A do Puma OT-02-97 E esse Puma Vai ser importante Na história Nessa mesma tarde De Brasília O coronel O coronel Nilton Serqueira Comandante Da polícia Militar Carioca Telefonou Para o chefe De seu estado Maior O tenente Coronel Fernando Antônio Potti Ordenando-lhe Que suspendesse O policiamento Do show Naquela noite No Rio Centro E mantivesse Apenas 60 homens De protidão No quartel Para qualquer Emergência No Rio Centro Também na tarde Do dia 30 A diretora De operações Maria Ângela Lopes Cambobianco Afastou O tenente César Vakulek Da chefia Da segurança Do espetáculo Alegando Que o funcionário Tinha problemas De alcoolismo E encarregou Do controle Das bilheterias No lugar De Vakulek Foi assumido Por um mecânico Sem experiência De segurança Um mês antes Maria Ângela Já havia demitido O outro chefe De segurança Antes do início Do show Nos painéis De propaganda Plantados No Rio Centro Foram feitas Pichações Com a sigla VPR Vanguarda Popular Revolucionária Organização De esquerda Extinta Em 1973 Desde o final Da tarde Algumas placas Indicativas Da direção Do centro De convenções Também apareceram Pichadas Com essa sigla Minutos antes Do início Do espetáculo O guarda Do estacionamento Reservado Aos ônibus Viu dois carros Atravessarem O canteiro E se dirigirem Para o local Onde depois Explodiria o Puma Às 21 horas Quando começou O show Apenas Cinco Dos 28 Portões Estavam Abertos Os outros Teriam sido Trancados O que impediria Uma saída Rápida Dos espectadores Em caso De emergência Provocada Por exemplo Por um corte De luz Identificou O ferido Um capitão Do exército As 21h 14h45 Encontrou Encontrou Ao lado Do veículo Dois homens Que se identificaram Como capitães Do exército Trinta minutos Depois A polícia Chegou E isolou O local Ao mesmo tempo Redações De jornais Do Rio de Janeiro Receberam Ligações Telefônicas Em que Uma voz Masculina Responsabilizava Pelo atentado Um certo Comando Delta Interessado Em acabar Com manifestações Subversivas Era uma referência A cerca Das 74 Ações Terroristas Ocorridas De janeiro De 1980 Até aquela data Como a explosão De bancas E jornais Pelo país E de uma Carta-bomba Na sede Da ordem Dos advogados Do Brasil Em agosto De 1980 As quais Segundo A denúncia Telefônica Seriam obra Das organizações Clandestinas De esquerda Em seguida O Rio Centro Foi invadido Por jornalistas E fotógrafos Que registraram Os danos Causados No carro Que inclusive É essa foto Que a Patrícia Tem aí De fundo As 24 horas O perito Humberto Guimarães Comentou Com os jornalistas Que estavam No local A existência De mais Uma bomba No interior Do Puma O delegado Petrônio Henrique Romano Confirmou O fato A imagem Do que seria Essa segunda Bomba Chegou a ser Mostrada Pela TV Globo Em um flash Direto Do Rio Centro E esse foi o dia Bom dia Tenho Tenho Logo depois Nessa Isolar O local E aí Entre Todas as organizações Militares Que foram Até lá Tinha também O pessoal Doi-Code 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 Para quem estudou O período Da ditadura Acho que foi Uma das figuras De repressão Mais importantes Do período Foi responsável Por muitas Das prisões Das torturas Que foram conduzidas Então isso Então isso foi retirado Só apareceu Depois Inclusive Para quem tiver interesse Tem um site Bem legal Que é o da Comissão Nacional Da Verdade Que ficou responsável Por apurar Todos esses Crimes Da ditadura E aí tem um relatório Bem completo Não só sobre o atentado Do Rio Centro Mas sobre vários Outros atentados Que aconteceram No período E aí tem foto Tudo é bem legal Então aconteceu Aí essa limpeza Do local E aí logo depois Logo no dia seguinte O secretário De segurança pública Da época Que era o Valdir Muniz Fez um pronunciamento Apresentando a versão De que os militares Na realidade Foram vítimas De que eles Estavam ali Para fazer uma missão De reconhecimento Monitoramento Do evento Que acontecia ali E acabaram sendo Atingidos Por esse atentado Manobrado Por grupos De esquerda armada É gente Só que o que acontece Essa operação aí Dos militares Inclusive tem Um nome Chamado Missão número 115 Foi o nome Que eles deram Foi uma missão Bem falha Porque Enfim Todo crime Tem alguma falha Só que essa Ele falhou demais Tem isso que O que Quem participou Eles estavam Divididos Acho que Em quatro equipes E a primeira equipe Seria então O O Wilson Né Com O Guilherme E o Guilherme Foi o Que acabou Morrendo O Guilherme Do Rosário Ele participou Desse Desse atentado E justamente Porque ele Era conhecido Como um especialista Em bomba Ele Era bem reconhecido Por causa disso Então É Por isso que Ele foi requisitado Para participar Dessa primeira parte Né Então Só que Enfim Já deu errado Já lá No começo Né Porque Essa bomba Foi explodir Bem em cima Da perna dele Né A bomba Explodiu em cima Da perna direita Dele Se ele Tivesse deixado Talvez Essa bomba Na perna Esquerda Seria atingido Também O Wilson Que parece Que ele estava Dirigindo Se eu não me engano E Mas não Aí ele deixou Na perna direita Dele Então Ele morreu Ali Na hora Na hora Que a bomba Esquerda Ele morreu É É É É interessante Porque Assim A segunda equipe Que estava É Para poder Cumprir Aí o resto Do Atentado Né Continuar O plano O plano Fatal Eles colocaram Uma segunda bomba Na casa De força É Do centro De convenções E assim Gente Não tem como Não falar Que eles não Queriam Acabar com 20 mil pessoas Entendeu Eles queriam Acabar sim Com todo mundo Que estava lá Inclusive Como Eu disse Que ele tinha Artistas lá Que Enfim Foram perseguidos No período Da ditadura Entendeu E assim O pessoal Já estava Naquela época Muito Cansado Dessas Tribulações Desse período Que foi um período Muito pesado No nosso país Mas enfim E Uma coisa Que também Eu acho interessante É que Nesse mesmo período Que aconteceu O atentado No Rio Centro A CIA Estava aqui No Brasil E eles viram Que tinham Umas coisas Que estavam Meio Estranhas Entendeu Então O que Eles pegaram E fizeram Tipo Estavam Tudo acusando Que era Tinha Tinha sido Um atentado Da esquerda E tal Só que eles foram Fazer um relatório Pegaram o relatório Foram para os Estados Unidos Fizeram Um estudo E em 29 de maio Daquele ano Eles concluíram Que Tinha coisa errada E que não era Um atentado Contra Tipo assim Não era um atentado Da esquerda Contra aquelas pessoas Que estavam lá E tal Tudo estava indicando Mesmo Que o lado dos digitais Na esteira Do que a Tassi Comentou Sobre o relatório Algumas coisas Começaram a despertar O interesse Da imprensa Também E até no relatório Da comissão da verdade Depois Nas apurações Que eles fizeram Algumas coisas Não batiam Na história Dos militares Primeiro Foi o tipo De explosivo Utilizado Que Era um tipo De explosivo Bastante específico Na época Que De uso Praticamente Exclusivo Do exército Não que a guerrilla Nunca tivesse usado Armas Até contrabandeadas Do exército Mas a gente Precisa lembrar Que a gente Já estava no final Da ditadura Em 81 Em 81 A guerrilha De rua Da forma que ela Aconteceu Lá nos anos De chumbo Que foi de De 65 Até 68 Até 68 Comecinho Comecinho da década De 70 Já não tinha Mais a mesma Força Até como A Beta Mencionou A VPR Que eles Picharam lá Era um movimento De esquerda Que já tinha sido Desmantelado Há muito tempo Eles exilaram Muitas pessoas Nesse período Então O movimento De guerrilha De rua Isso já Não tinha Mais a mesma Força De antes Então Não fazia Muito sentido Que naquele momento Na reta final Justo quando o país Estava entrando Nessa onda De abertura De redemocratização Que isso acontecesse E o outro ponto Também Que eu achei Bem interessante Que aparece Nesse relatório É que a primeira Justificativa Para que esses Dois militares Estivessem lá Dentro do Puma Que explodiu É que eles Estavam fazendo Meio que uma Missão de reconhecimento Ali Vamos observar O que essas Pessoas estão fazendo Só que Por exemplo Eles usavam Coturnos Se você está Numa missão De reconhecimento Que a ideia É você se misturar Com as outras Pessoas que estão No local Para não parecer Que você é um militar O mais básico É não utilizar Roupas Uniformes Que demonstrem Que você Faz parte do exército Então a história Era um pouco estranho Algumas testemunhas Que apareceram depois Também disseram Que viram Militares Colocando um artefato Embaixo do palco Então nada batia Nenhuma das evidências Que estavam ali No local O relato Das testemunhas Tinham coisas Que desacreditavam Essa versão Mas essa versão Foi mantida Por 18 anos Pelo exército Brasileiro Como tantas outras Teorias que a gente Vê aqui Eles mantiveram Essa versão Por 18 anos De que não Que tinha sido Um atentado Dos grupos de esquerda Contra os militares Gente né É impensável Assim Colocar 18 anos Uma história Dessa Na gaveta Poderia ter causado A morte De milhares De pessoas Sim A troca de nada Porque a Redemocratização Era inevitável Já Até por questões Econômicas Porque ao contrário Do que muita gente Acredita A ditadura Não foi boa Economicamente Para o país É não As pessoas Que defendem Sua grande maioria São aquelas Que Estavam Em uma posição Muito confortável Na sua época Assim Sabe Que tinha Uma posição Uma Uma situação Financeira Confortável Você entende Que tinha Realmente Condições De viver Naquela época Um ambiente Muito confortável Então É bem diferente Da galera Que Enfim Sofreu Seja direta Ou indiretamente Nesse período A própria Comissão Da Verdade Eles falam Uma frase Muito boa Dando um relatório Final Que O Rio Centro Foi planejado Para ser Possivelmente O maior Atentado Terrorista Da história Do Brasil Felizmente As falhas Na execução Relegaram A operação A ocupar Outro papel Na história O de ser Mais Um episódio Revelador Da violência Do Estado Ditatorial Contra a sociedade Brasileira Cara É muito pesado É Vale falar Também Gente Que assim O atentado Do Rio Centro Aconteceu No governo Do General Figueiredo João Figueiredo Inclusive Nas investigações Acredito Porque Bem Enfim É como eu falei Lá no começo Tem pessoas Que acham Que foi um grupo De militares E tem outros Que acham Que foi o governo Então Tem sim Informação Assim De Assim Nas investigações De que o Figueiredo Ele tinha Já conhecimento Um mês antes De acontecer O atentado Então Assim Né gente É É complicado Né Porque assim Nós somos Uma nação Né Independente De Posições Políticas Independente De crenças E Enfim Nós todos Moramos No mesmo país Eu acho Que todos nós Queremos o melhor Para o nosso país Entendeu E você matar As próprias pessoas Da sua nação Os seus próprios irmãos Sabe Isso não é Não fere só A questão da democracia Mas fere Qualquer É Qualquer estatuto Qualquer lei Que tenha No nosso país Que defenda O direito Do ser humano É Direito à vida Direito a Ir E viver Enfim É Na minha Do que Do que A Tassi Comentou Sobre Sobre Essa questão Da ditadura De ser já perto De um período De redemocratização E do governo Saber Disso Alguns Alguns Estudiosos Do tema Eles fazem Um paralelo Que eu achei Bem interessante Porque o começo Da ditadura militar Foi em 64 Eles também Testaram um pouco A população Meio que houve O golpe E aí Ficou naquelas Só vou guardar Um apoio popular Para ver se a gente Ficou Sai E aí Teve aquela Marcha De várias Pessoas Na rua Com cartazes Inclusive Misturando Remedião Com É Com Umas coisas Nada a ver Qualquer paralelo Com os dias de hoje Acho que não é Coincidência Não Não é Coincidência E aí Acabou Ficando E aí Alguns Estudiosos Desse período Do tema Sugerem Que o Rio Sempre foi Algo muito Parecido Olha Vamos tocar Isso aqui E vamos ver Qual é a reação Porque a gente Precisa lembrar Que assim Tinha um grupo Ali perdendo Grandes privilégios Lógico Que os militares A grande Cúpula Dos militares Não queria A democratização Do país E não Por motivos Patrióticos E nem Por nada Disso Mas simplesmente Por perda De privilégios Então Eu acho interessante Essa teoria De que foi um teste E acabou dando Muito errado Não só pela execução Que foi porca Mas também Pela rejeição Das pessoas Ninguém comprou Essa história A maioria das pessoas Não comprou Essa história Nem imprensa Da época Não comprou A história Dos militares E acabou Sendo assim A gota d'água Para dar um basta Mesmo E vira direta Já E redemocratização Foi aquele Passinho Que faltava Daquele empurrãozinho Para voltar As coisas Para o lugar Não da melhor Maneia que tive Não E assim O desfecho Dessa história É muito ruim Também Porque Como a Tassi Comentou No começo Do episódio Esse caso Foi arquivado E desarquivado Várias vezes Ao longo do tempo O mais recente Foi em 2014 Que chegou A ser oferecida Uma denúncia Contra as pessoas Que participaram Na época Por homicídio Tentativa de homicídio Formação de quadrilha Essa denúncia Ela foi oferecida Pelo Ministério Público Federal Em 2014 E aí Tiveram Uma série De recursos Dos denunciados Dos envolvidos Porque Eles alegavam Que Não sei se todo mundo Sabe Mas depois que acabou A ditadura Teve uma lei De anistia Que perdoou Os crimes políticos Que foram praticados Nessa época Para os dois lados Tanto Para os crimes Praticados Por movimentos De esquerda Lá de guerrilha Quanto Para os crimes Praticados Pelo governo Da época Então Perdoou Todo mundo Vamos começar Do zero Aqui E aí Eles alegavam Que Essa situação Ainda que eles Fossem culpados Estava barcado Pela lei De anistia Ficou uma discussão Enorme Sobre isso Também se falava Sobre O atentado Do Rio Centro Ser ou não Um crime Contra a humanidade Porque Nesse caso Se fosse considerado Que era um crime Contra a humanidade Ele seria imprescritível Ou seja Não existiria um prazo Para que o Estado Pudesse processar Essas pessoas E aí Em 2019 Essa discussão Chegou ao fim Com uma decisão Do Superior Tribunal De Justiça Que decidiu Que o atentado Do Rio Centro Não podia ser enquadrado Como um crime Contra a humanidade Portanto Ele não poderia mais Ser julgado Então Acabou que Todo mundo Que participou Ficou impune E hoje A única pessoa Viva É o Wilson Machado O único Vivo ainda Depois de tudo isso É ele Então A única pessoa Que ainda poderia Se pronunciar Sobre isso E dizer exatamente O que aconteceu E quem estava Por trás É ele Eu queria Se era realmente Um grupo dissidente Se era realmente Com o apoio Do total Do governo Ou não E tem até Uma suspeita Que eu achei Bem interessante Que a Maria Ângela Que era diretora Lá do Rio Centro Se ela fazia Se ela fazia parte Ou não Do SNI Que era Que era um órgão De espionagem Da época Então tem Essa suspeita De que ela Fazia parte Também Por isso Todas essas Decisões Estranhas É a diretoria De operações De lá É então Porque é assim Lá Gente Quando vocês Foram assistir O episódio Do Linha Direta Eu recomendo Que vocês assistam Aparece Essa ditacuja Lá Aí É muito engraçado Assim Porque Ela fala Que só dois Portões Desse pavilhão Todinho Aqui ó Enorme aqui Só dois Portões É que estavam Fechados O resto Estava Aperto Só que O cara Que trabalhou lá Que era subordinado Dela E o outro Segurança Falou que não Agora Você me diz Se tem duas pessoas Que falam O contrário Dela Suspeita Ela é Não é Suspeito Né Tipo assim E ela fala Assim Na maior Naturalidade Que não foi Nada disso E Ela Afirma Que o cara Lá Tinha problema Com bebida Alcoólica Eu não sei Mas ainda Que ele tivesse Problema com Bebida Alcoólica Eu fico pensando Será que a melhor Opção Realmente Para substituir O chefe Da segurança Era colocar Uma pessoa Que tinha Uma formação De mecânico Num lugar Não é possível Que não tinha Uma opção Melhor Na época Que essa Não É uma justificativa Pior que a outra Né Uma bola de neve Que Nossa Foi muito mal Executado Ainda bem Ainda bem E sabe o que Que me revolta Também É tipo assim Não ter Ah Falar lá Com os policiais Lá Que não precisa Ir pra lá Não Entendeu Meu Meu Todo lugar Que eu saiba Tem que ter Alguém assim De segurança Tipo quando é evento Assim de grande porte Tá entendendo Então tem que ter um policial Tem que ter um bombeiro Por exemplo Porque pode ter pessoas Que podem passar mal Tem que ter pessoas Assim Desses cargos Entendeu Eu não entendo Isso É No relatório No relatório Da comissão Eles até explicam Que A polícia militar Ia fazer o policiamento O comandante Da época Ia fazer Mas aí Um, dois dias Antes Houve uma troca De comandantes E aí mudaram a ordem Falando Não vai mais fazer Não vai mais fazer O policiamento Sem maiores explicações Gente É muito difícil Não existisse Entendeu Pior que existe Né O O ponto é Existe Né E uma coisa Que eu acho legal Comentar também É que Nesse Fazendo a pesquisa Aqui pro episódio Eu vi um Um texto De um dos pesquisadores Da época Que ele fala Que nesse período De De 79 A 81 Que começou a se falar Em redemocratização Foram registrados Pelo menos 50 atentados A bomba Maiores ou menores Pelo Brasil E tem um também Que eu achei De 68 Que esse eu também Achei muito interessante Ele não aconteceu Acabou não acontecendo Mas era o atentado Do gasômetro Que Ele é bem interessante Também Que foi arquitetado Pelo exército Pelo brigadeiro João Paulo Bernier E o plano dele Era utilizar O para-sars Que era uma unidade De paraquedistas Do exército Para plantar explosivos Pela cidade Do Rio de Janeiro E esses explosivos Eles tinham A função De Eles iam ser colocados Em lugares estratégicos Então eles iam colocar No Citibank Na época Na Sears Iam colocar Na embaixada Dos Estados Unidos Perto do gasômetro Às 6 horas da tarde Num horário de pico Quando tivesse Bastante gente Passando por lá E na represa De Ribeirão das Lages Para deixar a população Sem água Então a ideia deles Era criar um clima De pânico Nessa primeira fase E na segunda fase O que eles iam fazer Ia se assassinar 40 alvos políticos Da época Entre as pessoas Que estavam lá Nos planos Do para-sars Para morrer Tinha o Carlos Lacerdo O Jânio Quadros O Mário Covas E algumas outras pessoas Que eram desafetos Do governo Eles queriam aproveitar Esse cenário De caos Para justificar O endurecimento Da ditadura De falar Olha como Nosso país Está em perigo E aproveitar Para eliminar Essas pessoas Eles já tinham definido Até o que eles iam fazer Que eram chamados Voos da morte Que foram muito utilizados Para a ditadura argentina Também Que é basicamente Voar com a pessoa Com um helicóptero Para alto mar E jogar ela de lá Então era isso Que eles planejavam fazer Com todas essas pessoas Para que elas desaparecessem No mar E isso tudo Só não aconteceu Porque O Sérgio Ribeiro Miranda Carvalho Que era um dos militares Que foi escalado Para ouvir esse plano Ele se revoltou Na época Até ele Na condição de militar Achou que era algo Que ia Longe demais E ele decidiu Denunciar isso Na época Dentro do exército E aí um brigadeiro Também resolveu Tomar As dores Desse caso Que era o Itamar Rocha E abriu uma investigação Na época O atentado Acabou não acontecendo Mas teve um desfecho Também Patético Igual esse Do Rio Centro Porque no fim O Burnier Foi absolvido O que era Que tentou tudo isso E o Itamar E o Sérgio Foram afastados Do exército Então De novo Não aconteceu nada Com ninguém Que planejou isso tudo Para a gente ver O nível das coisas Se tivesse dado certo O que não poderia Ter acontecido Também Sabe o que me assusta Me assusta É pensar Que lastros De tudo isso Reverberam até hoje E que deve Deve existir Alguma ala Extremamente conservadora Que ainda acredita nisso E que tenta Planejar tal coisa É muito recente A gente fala assim Também Mas Década de 70 Década de 80 Não faz tanto tempo Então Pensa só Gente São 40 anos Atrás Entendeu Não é Não é muito tempo Não No tempo histórico É muito recente Você ainda tem aí Grande parte Até das pessoas Envolvidas E ainda Vivas E tal Não faz tanto tempo Assim Não faz Jamais Não faz Não faz E isso me assusta mais Só me assusta Esse episódio Eu fiz tantas caras E bocas aqui Porque Assim Já é impensável Você Vamos colocar uma situação Que a gente está vivendo hoje Já é impensável Você querer dominar Uma outra região Que não é sua Invadir uma outra Um outro país Né Por questões Enfim De que você quer dominar O outro Assim E por isso Fazer com que Famílias Sejam destruídas Vidas sejam destruídas Tudo mais Né Agora você fazer isso Com o seu próprio povo É Sabe Incabível Não tem Não existe justificativa Para isso Não tem justificativa É Em nenhum ponto Seja política Seja Seja Religiosa Não tem Não tem Não tem Nossa gente O dia É importante a gente saber Porque Eu É Até uma coisa Que eu me peguei pensando Quando eu estava pesquisando Isso aqui O quão pouco a gente aprende Sobre isso Até Quando a gente está na escola Mesmo A gente passa muito por cima Dessas Dessas coisas Né Exatamente E eu acho que a gente Precisa conhecer Sim Eu não sei se Tipo É As pessoas Vamos dizer assim Quando a gente estava na escola Que a gente estava tendo aula de história É Os nossos professores Eles eram daquela época Também Eu não sei se é Assim Alguma coisa assim Que ficou meio que Traumático Sabe E aí Tipo Eles não gostam de falar Tipo Só está lá no livro mesmo E tal Enfim É Mas assim Eu acho que é um É uma coisa que Foi dolorosa Assim Para quem de fato Viveu naquela época E como a Roberta falou Eu não estava Não estava numa posição De conforto Entendeu Estava realmente Ali No cenário Onde estava pegando fogo Tudo E é uma coisa que É legal de falar Também É porque Quando a gente fala assim Imagina logo Do militante De E não era só Não era preciso você ser um militante De esquerda Para você estar numa posição perigosa Naquela época Bastava você ser um pouquinho Diferente A você discordar De algumas coisas Movimento de greve Na época Mesmo que fosse uma greve legítima Você realmente Tinha o seu direito De fazer a greve Por uma questão Até que não tinha nada a ver Com política Que era uma questão trabalhista Mas você podia ser considerado Subversivo e preso Até em determinadas profissões Advogado, por exemplo Foi uma das profissões Mais perseguidas Durante o período Da ditadura Jornalista Então Se você falasse Algo um pouquinho Fora do tom Ali Já era o suficiente Para você ser considerado Subversivo Você não precisava Necessariamente Ser um guerrilheiro Nada do gênero Perfeito E é isso gente Dormam aí agora Se você está ouvindo Esse episódio Antes de dormir Espero que você Consiga dormir Como é que eu vou dormir agora? Tem que ver Uns vídeos de gatinho Para nos contrair Antes É mesmo Nossa É gente Eu acho que É isso mesmo É um período Triste da nossa história A parte da ditadura Militar Para algumas pessoas Que vivem no mundo De nábia Foi muito legal Mas Mas assim É É isso gente Eu acho que A gente já A gente falou Bastante Deu para vocês Entenderem O que que foi isso Na nossa Na época E eu acho Que assim É para vocês Verem que Nenhum Tipo de ditadura Não importa Se é uma ditadura De direitos Uma ditadura De direitos Ou aquilo que seja Vai trazer algo Benéfico Para um país Não Você vai oprimir Um povo Oprimir As pessoas De terem Sua liberdade De expressão Liberdade Pensamento Enfim Liberdade Até no sentido De manifestar Manifestar Politicamente Religiosamente Então isso não Traz benefícios O que traz benefícios Para um povo É Saber Respeitar Diferenças Saber discutir Né Essas diferenças Também Com respeito E Claro Trabalho Também Trabalhar Também Para que Vocês podem ver Que os países Que são mais Assim Melhores Economicamente É Porque Tem esse tipo De tolerância Né De respeito E também Eles trabalham Eles não ficam De praça Cruzados Nem nada Eles realmente Fazem Não tem Constituição Nem nada Diz Não sei nem O que falar Acho que O que eu posso Falar é Sigam ET Bilu Busquem conhecimento Né Acho que Conhecimento Liberta Então Sempre Sempre Eu acho que A gente Precisa Colocar Aqui Que o Ideal É sempre Ver os Dois Lados Da Moeda Então Sempre Olhem Os Dois Lados Da Moeda E É isso Então Ó Se você Tá assistindo Então agora Gente Então Eu vou te Desafio A ir lá Agora Vou provocar Todo mundo A ir lá No No Ai meu Deus No canal Do Brasil Paralelo E assiste Lá O episódio Dele Sobre 1974 Que não Teve Golpe Tá Agora Pra vocês Fazerem O Contra Paralelo É Então É Como O próprio Nome Já Diz O Brasil Paralelo Então Já Vai lá Ver No Brasil Paralelo Tá certo Os dois lados Da moeda Que é importante E é isso Tchau 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 Gente Assistam Esse episódio E o próximo Que vai vir Eu acho Que vai ser Vai ser Mais tranquilo Espero Que seja Mais tranquilo É isso Beijos Tchau Tchau Eu acho Que a gente Tinha que Declarar Que pijama É a roupa Oficial Depois de Transpirar Olha Não me importa Não Viu Direito Como assim Direito Direito Não Peraí Você vai começar A falar Já Nossa Intensão Ah tá 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 Eu pensei Que ia começar A falar Eu falei Gente Não Peraí Não A falar A falar Ainda não Mano Tá passando O carro Do Tô passando O carro Do Chum Do Chum 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 Chum